Quem instala CFTV sabe da dificuldade que é identificar e testar toda a infraestrutura de cabos na hora da instalação. Para facilitar esse trabalho, nós trouxemos essa ferramenta que eu tenho certeza que você vai curtir. Quer apostar? Vem com a gente que esse é mais um Segurança em Foco pra você! O Tester 3000 RJ45 é um localizador e testador de cabos que facilita e muito nas instalações de CFTV. Com ele, não é preciso mais carregar aquele monte de ferramentas dentro da maleta. Ele faz o serviço de até 10 dispositivos em apenas um. E como ele faz isso? Primeiro, temos a função de zumbidor, que permite localizar cabos do tipo RJ11, RJ45, BNC e outros cabos elétricos em questão de segundos. Além disso, ele funciona como um testador de cabos RJ45, identificando se todas as vias do cabo de rede estão funcionando sem problema nenhum. Outra vantagem é o teste de polaridade da fonte, que mostra exatamente o fio positivo e negativo para tirar qualquer dúvida na hora da instalação. E não para por aí. O Tester 3000 RJ45 realiza análise PoE, identificando se a porta do suíte é fast ou giga e também se o cabo RJ45 utilizado tem o mesmo padrão. Se você é instalador, sabe que esses recursos são uma mão na roda no seu dia a dia, evitando uma série de idas e vindas no local de instalação, subidas e descidas desnecessárias da escada e deixando você tranquilo para tomar as decisões certas. Bacana, né? Agora você não precisa investir em um monte de ferramentas para fazer uma instalação. O Tester 3000 RJ45 dá conta do recado. Vale lembrar que o Tester 3000 RJ45 é um kit completo com emissor, receptor, cabo RJ11, conector garra jacaré BNC, 4 pilhas AA e um estojo para armazenamento. Ele possui ainda troca expressa e um ano de garantia de fábrica. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dê o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Ah, se quiser receber essas novidades em primeira mão, participe do nosso canal de Segurança em Foco no Telegram. Um abraço e até a próxima!